Hoje nós vamos mostrar um pouco da chairdance. A chairdance traz muitos truques e técnicas pra você poder ficar também com o corpo em forma e trazer um pouco mais de... assim, de... como é que eu posso dizer? De pimenta pro seu relacionamento. Pois é, a chairdance você vai conferir aí na matéria que a nossa querida Bianca Corbati trouxe pra você e você vai perceber que também, ó, seus músculos vão ficar lindíssimos. Compere aí na matéria. A dança já é febre entre as mulheres. A colaboradora principal é a cadeira. Isso mesmo. Toda a dança gira ao redor dela, interagindo com você durante a performance. Adriana Castro, ela que é professora de danças sensuais. Adriana, fala um pouquinho sobre essa nova dança, a chairdance, é isso? Isso. A chairdance significa dança com a cadeira. É uma dança muito sensual, né? Deixa a mulher mais sensual, mais solta. Ajuda a levantar a autoestima da mulher. Junto com os movimentos sensuais, é importante prestar atenção no visual. A roupa também pode ajudar na hora de seduzir. Normalmente, a roupa de aula, como eu estou usando agora, né, uma lycra, uma de ginástica, uma calça, um top, isso pra aula que a gente usa. Mas sempre utilizamos salto alto, que é estimamento importante, pra dar mais elegância, classe a essa dança. Mas também, se você for fazer alguma coisa especial pra o seu amado, então a gente sugere um espartilho, meias, luvas. E como a maioria das danças, a chairdance também traz benefícios à saúde, afirma a terapeuta corporal Adriana Castro. Além de ajudar a levantar a autoestima, né, quem tá com depressão em casa, vamos soltar, vamos dançar, se amar, se gostar. Então, através da dança, através desses movimentos, vai melhorar tudo isso. Então, instiga as fantasias e eleve a mil a temperatura com movimentos provocantes e sensuais. Então, instiga as fantasias e eleve a mil a temperatura com movimentos, vai melhorar tudo isso.